No vídeo de hoje eu vou falar sobre a possível data de finalização do desconto de 75% das cápsulas do Major 2022 Vou compartilhar com vocês quais adesivos eu investi que estão aqui dentro das minhas unidades de armazenamento E vou dar dicas a respeito dos melhores stickers de 2022 para se investir Por isso fica até o final do vídeo e não esquece de deixar o seu like Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou Boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas E a primeira coisa que eu queria falar é que o desconto de 75% já tá rolando há 37 dias O início do desconto das cápsulas começou no dia 2 de junho com esse tweet aqui do CSGO No 2 Major do Stock Home 2021 as cápsulas ficaram com 75% de desconto por exatamente 49 dias Enquanto que as cápsulas de adesivos do RMR 2020 ficaram durante 44 dias com desconto de 75% O que dá pra gente uma média de 46 ou 47 dias que essas cápsulas de 2022 deveriam ficar no desconto de 75% Seguindo esses dois últimos descontos Ou seja, se já passaram 37 dias, na teoria a gente só tem mais 10 dias pra esse desconto de 75% tá valendo Junto com o fim do desconto, as cápsulas também são removidas do mercado de dentro do CSGO Então você não vai conseguir mais comprar elas diretamente do CS O que vai parar de gerar cápsulas e só vai ser possível comprar dos vendedores do mercado Agora, falando a respeito dos adesivos Como vocês estão ligados, eu tentei abrir mais de 1500 cápsulas Na verdade foram 1700 cápsulas em 3 vídeos Pra tentar pegar o Rocks Olo, não consegui Acho uma injustiça Por esse motivo eu acabei investindo em alguns stickers Já que eu não peguei exatamente os adesivos que eu queria guardar E alguns adesivos que eu achei bem interessantes Primeiramente o 9Z Glitter Eu achei esse adesivo fantástico Entre os Glitter, tá o mais top de todos Enquanto que o adesivo holográfico de time que mais tá fazendo sucesso É o da Cloud9, sem dúvida É o adesivo que mais tá sendo aplicado em skins O que é bom, diminui um pouco a oferta do adesivo E o autógrafo de player que eu mais confio é no autógrafo do Vini Principalmente por causa do Tubarão Tanto a versão holográfica quanto a versão dourada são incríveis Eu particularmente achei o holográfico ainda mais insano Também a gente tem que levar em conta que dessa vez os adesivos holográficos estão mais raros Já que eles não estão mais na raridade roxa Eles subiram pra raridade rosa O que significa que existem 5 vezes menos adesivos holográficos em circulação no mercado Durante os últimos dias, vários adesivos de 2022 caíram de preço Vamos dar uma olhada, por exemplo, no gráfico do Rocks Olo Ele chegou a ser vendido a 366 reais aqui no mercado da Steam Agora deu uma leve queda, né? O último foi vendido a 261 O que pode indicar uma boa oportunidade pra quem tá querendo entrar nesses investimentos de adesivos agora Já que como eu falei daqui 10 dias, muito provavelmente vão acabar os descontos das capas Tudo vai subir muito de preço Alguns adesivos não seguraram muito seu preço Um exemplo aí, o Fallen de 2022 Tava sendo vendido em torno aí dos 200 reais Agora caiu bastante pra apenas 110 reais Pode ser um bom momento pra investir nos adesivos do Fallen Levando em consideração que ele tá com 31 anos, o que faz ele o segundo player mais velho da Imperial no momento Só o FNX que é um pouco mais velho que o Fallen, que tá com 32 anos O que pode indicar pra gente, muito provavelmente, que a carreira deles tá chegando ao fim, né? Os reflexos, conforme a gente vai ficando mais velho, vão diminuindo Possivelmente o FNX e o Fallen não tem uma carreira muito longa no cenário de CSGO Pode ser uma ótima ideia investir em adesivos do Fallen e do FNX Aparentemente o FNX também não tá muito contente com o time da Imperial Quem sabe ele acabe saindo e não jogando o próximo Major de 2022 Se esse daqui for o último sticker do FNX, com certeza vai estourar de preço no futuro E bem, pros meus investimentos, eu vou mostrar pra vocês essa unidade de armazenamento aqui Onde tem todos os adesivos dourados e holográficos Nas outras unidades de armazenamento, basicamente tem só as porcarias que vieram nas 1.700 capas que eu abri Bom, eu comecei investindo pesado no adesivo do FNX exatamente pelo motivo de esse daqui Pode ser o penúltimo ou último adesivo dele Aqui tá bem embaralhado, eu comprei vários adesivos simplesmente pra diversificar meus investimentos em adesivos de 2022 Então vocês vão ver muitos adesivos do FNX, do Fallen, do Fair Alguns adesivos do Boltz também, porque eu achei bem interessante esse adesivo dele Só que tem muito Vini, tá? Tem muito adesivo do Vini, principalmente o holográfico aqui Pretendo comprar mais ainda adesivos do Vini, tanto holográfico quanto dourado Acho que eu comprei pouco, tive que ter comprado mais Vini, porque foi, entre os adesivos que eu comprei aqui, o que mais valorizou O Vini tá valorizando demais, cara, tá absurdo E aí comprei também alguns adesivos dourados da Navi, porque eu acredito muito que eles vão voltar a ser o time top 1 do mundo E bastante adesivo do Art, simplesmente pela pata do cachorro Eu tenho certeza que esse adesivo aqui do Art vai subir de preço, simplesmente por esse easter egg aí da patinha do cachorro Agora, Cloud9 é um adesivo que eu tava esperando cair um pouco de preço pra investir mais Comprei alguns e com certeza eu vou comprar mais, porque nos adesivos holográficos é o que tem o melhor efeito E continuando aqui ó, muito Vini, realmente tem muito Vini no meu inventário É basicamente o adesivo que eu mais investi, principalmente pelo tubarão, galera Tubarão linguiça vai valorizar muito Então baseado aqui nos meus stickers que eu comprei, vocês podem ter uma noção Eu já investi perto aí de 10 mil reais em adesivos E pretendo investir mais 10 mil durante os próximos 7 dias Pensando aí que esses descontos vão acabar daqui 10 dias Então agora, na minha opinião, é a melhor hora pra comprar stickers Eu vou continuar analisando durante os próximos dias E tentar chegar numa decisão de onde investir Procurando aí o fundo dos adesivos, aqueles que estão chegando no mínimo do preço E em momento nenhum eu quero que a FNX abandone a Imperial ou pare de jogar CS Mas eu tô pensando de um ponto de vista de investidor agora A gente sabe que o adesivo da FNX é muito hypado Ele ficou vários anos sem jogar CS e gol profissionalmente Voltou agora na Imperial Então eu tenho certeza que esse adesivo dele aqui vai dar uma hypada Ainda mais se ele não jogar o Major no Rio 2022 Quem sabe ele acabe se aposentando antes E isso aqui se tornaria um adesivo lendário Seria o último adesivo dele no CS Mas eu acredito que ele vai sim jogar o Major 2022 Então por isso que eu não tô comprando muitos adesivos da FNX Uma boa estratégia pra analisar quais adesivos comprar É checar aqui a quantidade na Steam Quanto mais adesivos tiverem disponíveis Significa que a oferta é maior E quanto menos adesivos tiver, muito melhor Porque vai ter menos oferta e possivelmente mais demanda Olha só, o Vini tem 44 apenas Da versão holográfica à venda na Steam E é um adesivo que diferente dos outros Nos últimos dias tá só subindo de preço Chegou aqui no fundo de 55 Agora já chegou a subir pra 62 reais No geral é um dos adesivos que eu mais confio pra subir Assim como o Cloud9 Ulo também Tá muito bom pra investir nesse adesivo nesse momento Chegou aqui a 42 reais E com certeza quando acabar o desconto de 75% A galera vai tá louca com medo de perder E comprando o Cloud9 Ulo adoidado Tem muita gente que prefere investir em cápsulas Ao invés de investir em adesivos Então vamos chegar numa meta de 2 mil likes aí embaixo Que eu vou fazer um vídeo a respeito das cápsulas Qual a melhor cápsula pra se investir Pra deixar ela valorizando no inventário E vender daqui a alguns meses com o Profit A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto, falou!